O que o Álvaro de hoje diria para o Álvaro de um ano atrás? Não quero pegar a copa. O que o Álvaro de hoje diria para o Álvaro de um ano atrás? Um ano atrás. Cuidado com o chifre. Não, não sei. Já foi corno, amigo? Ah, já. Muitas vezes. Não sei o que eu diria. Um dia que não foi, será? É. Não sei. O que você diria para a lei de um ano atrás? O que eu diria para a lei de um ano atrás? Que valeu a pena por todos os seus focos que eu passei e hoje em dia está aqui. Está aqui aonde, exatamente? Está na vida que Deus está me dando. Aê. Qual a vida que Deus está lhe dando? Uma vida prena. E qual a vida prena que você está levando? De patroa. Para a gente finalizar com chave de ouro, eu vejo que vocês têm uma amizade muito linda. E eu vejo que a lei de ela tem uma gratidão muito grande. Poucas agora para finalizar. O que você tem assim para dizer do Álvaro? O que o Álvaro significa para você? Ah, que ele é uma pessoa especial. Que eu agradeço muito a Deus por ter botado ele na minha vida. E que, se não fosse Deus e ele, a minha vida hoje em dia não tinha mudado tanto. Que bom, pois! Tchau, tchau, tchau!